e aí meus amigos são 0 0 7 9 games pessoal hoje aí eu vou trazer um videozinho pra vocês de um jogos aí que que eu tô interessado e de um jogos novos aí que apareceu que tá todo mundo tá doido aí com o jogo aí vamos ver agora os três aí primeiro treino é o do ghost of sushima modo online aí que eu tô muito afim de jogar estão ligado é que eu tô jogando no canal fazendo série e saiu esse modo aí caramba se modo cooperativo online aí que lembra muito tem chozer cara quatro jogadores fazendo missões e vai ser do mesmo jeito gostou sushima parece que vai ser agora em novembro é outubro agora vamos ver o trailer aí porque tá muito foda né vamos ver não conferir agora o mundo normal já né que nós já conhece e aí parece que não vai estar esses portais aí ó a gente pega aqueles amuleto vai levar a gente para outros mundos lá do místico tipo vai abordar mais o lado místico né do da cultura japonesa os jogadores locais e aí vai ser quatro jogador cooperativa eles passaram o portal e vai ter todos os esqueminha vai ter quatro classes diferentes o assassino hunter roninho eu não consegui não é capaz vai trazer aí ó pra quem tem um jogo vai ser grátis e da hora agora vamos ver aí um jogo aí que vai ser lançado de uns caras que é muito fã de jet coelho de rádio e os caras chamam o redec que é o que faz as músicas do próprio já de rádio né quando saiu da cega landa em quase cá chamou ele para fazer as músicas e os caras vai lançar o jogo é muito cara muito parecido com já tipo de rádio vamos dar uma olhada aí no teaser trailer do jogo vamos dar uma olhada só agora vamos dar uma olhadinha rápido aí nesse jogo do macaco que tá todo mundo falando aí desse jogo aí vamos dar uma olhada nesse trailer aí vamos ver se é da hora mesmo o jogo do macaco macaco e 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 o velho velho vai ensinando para ele sair a lenda do rei macaco não é uma lenda chinesa e ela é muito explorada em muita coisa que filme tem até o dragon ball mesmo foi inspirado nessa lenda aí a jornada para o oeste né tem anime tem muita coisa é abordado nessa história aí E aí é o tag no burgin clone das sombras oi 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 os poderes da hora Taca fogo! Matou! Usou o poder do fogo pra matar. Oxê, tem que inferná-lo. Taca fogo pra matar. 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 não né mas eu acho que rodava sem pescar de boa mas beleza só isso aí foi o vídeo se foram os jogos até o próximo vídeo até a próxima live valeu falou e foi falou